Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui trazer, acredito eu, que a última resenha deste ano de 2020 que foi um ano longo e curto ao mesmo tempo, mas eu vou ser sincera que foi um dos grandes achados do ano. Bom, sem mais delongas, o livro que eu vim resenhar pra vocês hoje é intitulado Modern Love Histórias Reais de Amor, Perda e Redenção. É sobre ele que eu vou falar hoje. Mas, antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo na botãozinha e inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também nas redes sociais, tá bom? E Modern Love é uma coluna que existe há décadas no jornal americano New York Times e que ao longo de todos esses anos abriu a sua coluna pra que pessoas reais enviassem suas histórias de amor. Só que quando a gente fala de amor, não é necessariamente um amor romântico. E aí, foi feita a coletânea com as melhores histórias compiladas por Daniel Jones. Esse livro, ele é setorizado por quatro capítulos onde cada um fala de um tipo de amor diferente. O primeiro capítulo é intitulado Em Algum Lugar Lá Fora. O segundo, Acho Que Amo Você. O terceiro, Segurando Firme Nas Curvas. E o último, Assuntos de Família. Então, essa organização dos capítulos é muito legal porque setoriza as crônicas, as histórias, de acordo com o seu tema. Então, assuntos mais familiares, assuntos românticos, assuntos de perda. Então, é muito legal. Então, você pode escolher que tipo de texto você quer ler num determinado dia, de acordo com o seu humor. E aí, das diversas histórias que esse livro tem, algumas divertidas, algumas tristes. Você chora, ri, se diverte, sente. Você tem essa coisa de empatia porque as crônicas, as histórias são muito reais e com certeza você vai se identificar com alguma delas. Teve uma delas que eu achei muito engraçada, logo na primeira parte, que conta a história de um casal. Quem conta a história é a esposa. E aí, ela é casada há bastante tempo e achava que conhecia o marido em sua totalidade. Até que um belo dia, o marido dela resolve trazer pra vida adulta, lá na meia-idade, uma paixão de adolescência que era tocar guitarra. E aí, o que ela pensa que vai ser só uma fase de meia-idade, acaba se tornando uma coisa um pouquinho mais séria. Até que ele encontra outras pessoas com essa mesma afinidade e resolvem montar uma banda. Aí, numa bela noite, ele pergunta pra ela se não tem problema dele sair pra ensaiar com os amigos na banda. E aí, rola esse seguinte trecho. Ensaiar? Eu pensava desconcertada. Ele ainda estava aprendendo os acordes básicos do instrumento. Ensaiar? Demorou um bom tempo pra eu compreender com o que estava lidando. Mas sou mulher. O que significa que, no fundo do meu coração, já entendi há muito tempo que certas coisas nunca vão acontecer na minha vida. Não vou, por exemplo, posar de roupa de banho pra Sports Illustrated. Ou representar meu país como ginasta olímpica. Ou dançar copélia com balé da cidade de Nova York. Eu já tinha lidado com esses desapontamentos e, como dizem, tocado o bar. Mas meu marido, meu querido e maravilhoso marido, que é extremamente bem sucedido escrevendo e ensinando poesia, acreditou aos 53 anos que era absolutamente possível se tornar um guitarrista de rock. No pau. Diante de uma plateia. E aí, quando ela menos espera, ele acaba fazendo um grande sucesso. E ela fala o seguinte. Eu me recuso a concluir, de tudo isso, que passei quase 18 anos sem saber que estava casada com um astro do rock. Não era possível que eu tivesse sido tão pouco observadora. Que não tivesse percebido as roupas de lycra no armário, o ônibus de turismo na garagem, as mensagens de fãs apaixonadas na caixa de correio. Essa também não é uma história de trabalho duro, de um talento musical prodigioso inato e do aperfeiçoamento do ofício chegando a sua conclusão justa e inevitável. Me ocorre que muito do sucesso de Paul nessa estranha empreitada deriva do fato de que ele simplesmente não sabia que a coisa toda era impossível. Que sua ausência de musicalidade, a idade avançada e a ausência de lábios de astro do rock tornavam categoricamente impossível para ele se tornar o que havia decidido que queria se tornar. Mais uma vez, um dos grandes prazeres de ficar chocada com alguma coisa incrível que uma pessoa que amamos faz é, na sequência, ficar chocada com alguma coisa em nós mesmas. Devo admitir que agora tenho feito coisas que nunca pensei que faria, como o pular feito louca no porão escuro de um clube de rock com um bando de garotos e garotas de vinte e poucos anos. Vi coisas que nunca imaginei que veria, como um grupo de universitários na plateia erguendo um cartaz com o nome de Paul em uma apresentação do racquet. E disse uma coisa que nunca imaginei que diria na entrada do palco de um clube de Nova York quando tentei levar a guitarra dele, uma das guitarras dele, para o camarim no andar de baixo. O segurança, depois de me olhar muito desconfiado e imaginando quem sabe se eu estivesse acabado de chegar em um campo de futebol de Nova Jersey, que era exatamente o lugar que eu estava algumas horas antes, perguntou se poderia me ajudar. Está tudo certo? Disse a ele levantando a guitarra. Estou com a banda. E eu particularmente achei esse texto muito engraçado. Me identifiquei bastante porque faz mais ou menos dois anos que ele e meu marido, a gente começou um dead skate. Era uma coisa que ele tinha muita vontade de aprender quando ele era adolescente ou também. E aí a gente já com os nossos trinta e poucos nas costas, né? Começou essa coisa de skate e eu achei que ia ser uma fase. E eu mesma acabei me surpreendendo o quanto eu acabei gostando, o quanto eu acabei me apaixonando por skate. E vou ser sincera que nessa pandemia já tem um ano que eu não ando de skate, eu estou sentindo bastante saudade. Tem uma outra história que eu achei a coisa mais fofa da vida, que é intitulada A Corrida Fica Mais Gostosa Perto da Última Volta, que conta a história de um casal de idosos que se apaixonam. E aí ela vai contando sobre como é esse amor maduro. Então, é uma história muito linda, mas eu vou pular para a parte bacana. Que é quando ela conheceu esse marido dela e aí eles saíram juntos a primeira vez. E aí eles tinham em comum o hábito de correr e começaram a correr juntos. Sam e eu começamos a correr juntos. No entanto, logo me vi diante de um dilema. Em uma meia maratona no condado de Humboldt, ele disparou correndo e seguiu muito à frente. Mas conforme os quilômetros foram passando, eu fui me aproximando cada vez mais e percebi pelo modo como ele estava correndo que eu tinha mais energia sobrando. O que fazer? Eu deveria ultrapassá-lo e correr o risco dele ficar ressentido? Alguns homens realmente detestam ser vencidos por uma mulher. Eu poderia diminuir o ritmo e deixar que ele me vencesse, mas isso seria condescendente com ele e me deixaria ressentida. Então pensei, se ele ficar aborrecido porque eu corro mais rápido, então não é o homem certo para mim. Assim, acelerei, dei uma palmadinha nas costas dele e disse, Vamos! Corri até o final e, como eu previ, ele não conseguiu acompanhar. Mas eu não precisava ter me preocupado. Sam não ficou aborrecido. Na verdade, ele pareceu satisfeito por eu ter corrido bem. E assim, nós amadurecemos juntos. Uma noite, no cinema, depois de estarmos saindo juntos há várias semanas, senti a mão dele na minha. Se eu fechar os olhos e me concentrar, consigo recapturar aquele instante. O cinema escuro, o calor da mão dele, a minha felicidade. Talvez não se espere que uma velha avó sinta o clima de romance, mas eu sentia e sabia que aquela mão dele na minha era um gesto de coragem. Retribuí o gesto convidando-o para um chá quando ele me deixou em casa. Tenho um sofá estreito, desconfortável na minha sala de estar, péssimo para momentos mais íntimos, mas ainda assim, foi onde nos sentamos. E foi lá que nos beijamos antes de ele ir para casa. Sam era aposentado, com uma pensão confortável. Eu era escritora freelancer com uma renda externa. Nossos filhos de meia idade já viviam por conta própria. Não tínhamos nada a fazer se não nos amarmos e sermos felizes. Sam e eu fazíamos coisas que as pessoas mais jovens fazem. Corríamos e competíamos em corridas, nos apaixonamos, viajamos, reformamos uma casa e nos casamos. Depois da cerimônia, voamos para o Havaí. Viajamos para a Itália para competir no Campeonato Atlético Mundial de Master, que eu carinhosamente chamo de Olimpíadas Geriátricas. Em casa, plantamos um jardim. Eu terminei de escrever uma biografia. Toda manhã fazíamos flexões. Toda noite, nos sentávamos na beira da banheira para passar fio dental. Sam me chamava de meu amor. Ele nunca esqueceu uma data importante nossa, incluindo a nossa primeira ida juntos ao cinema. Eu dei flores a ele no aniversário de Bete, que foi a primeira esposa dele falecida. O amor maduro é diferente. Na casa dos 70 e 80 anos, já passamos por altos e baixos suficientes na vida para saber quem somos e aprendemos sobre compromisso. Sabíamos alguma coisa sobre a morte, porque já tínhamos visto pessoas amadas morrerem. A linha de chegada estava se aproximando. Por que não deixar o coração desabruxar uma última vez? Então, deu para ver que tem cada história fofa e de diversos tipos de amor, como eu falei. Então, citando um outro tipo de amor, tem um texto maravilhoso, intitulado O Meu Marido Agora É Minha Esposa, que conta a história da Daiane, e ela é casada há bastante tempo com o marido dela, até que um belo dia, o marido dela se sentindo confortável, se sentindo devidamente amado, resolve abrir para a esposa que ele não se sentia confortável em seu próprio corpo e se assumiu para ela transgênero. E aí, ela conta nessa narrativa como foi o processo dela de aceitação, como foi para ela ouvir do marido que ele queria se transformar, fazer uma cirurgia de reposicionamento de gênero. E aí, é muito interessante, quando eles estão no terapeuta, lidando com essa questão, e aí rola o seguinte diálogo, ela fala para ele, Quando olho para você, meu bem, vejo um homem. Mas ela é uma mulher, retrucou a nossa terapeuta. Suas palavras cortantes em relação à minha negação. Não para mim, falei com os olhos úmidos. Consigo aceitar que ele vai se tornar uma mulher, mas agora ainda é um homem. Como você se sente, meu bem? Realmente se sente como uma mulher agora? Eu já lhe disse antes que sim, eu me sinto como uma mulher, respondeu ele com um olhar pesaroso. Eu nunca tive a sensação de que ele tinha me ludibriado, como alguns amigos sugeriram. Ele logo me contou que se sentia ambivalente em relação à sua masculinidade, mas que tinha feito as pazes com isso. Como eu mesma tinha conflitos em relação aos homens do tipo machões, não me dei conta da profundidade da confusão que ele sentia. Foi só quando já estávamos casados que meu marido, finalmente se sentindo amado, admitiu para si mesmo que era transgênero, que por dentro era uma mulher, que não queria ser o homem com quem eu me casei. Surpresa e magoada, procurei uma terapeuta, li livros sobre transgêneros, busquei apoio online e confidenciei o meu segredo, a única amiga em quem confiava. Meu marido e eu continuamos a conversar, a nos amarmos. Com o tempo, passei a crer que o meu marido, como minha esposa, seria de modo geral a mesma pessoa. Inteligente, compassivo, maduro, com o mesmo corpo esguio. E o resto da história eu não vou contar, porque senão vocês não leem o livro, mas é muito bonito. E por último, para deixar vocês com vontade de ler esse livro, tem uma história muito legal de uma moça que não tinha vontade de ser mãe, até que infelizmente um dia a irmã dela acaba falecendo e deixando os sobrinhos com o pai, que fica totalmente desnorteado, não está conseguindo dar conta de cuidar dos filhos, lidar com casa e trabalho ao mesmo tempo, e acaba pedindo ajuda dela. E aí ele pede para que ela vá morar com eles, ela e o namorado dela, para que as crianças tenham a tia presente, para dar uma força. E aí rola o seguinte. Não cheguei a responder objetivamente a ele. Disse coisas como vamos ver como as coisas se encaminham, ou não vamos falar disso ainda. Táticas para ganhar tempo. Cada vez que ele perguntava a respeito, eu me sentia imobilizada, com uma sensação de desespero e tragédia iminente. Era a mesma sensação que experimentei anos antes e que levou a decisão sobre não ter filhos. A decisão nasceu do meu desejo de estar totalmente presente na minha vida como escritora e não de criar um filho. Ter um filho não era o modo como eu queria dar significado à minha vida, nem como eu queria retribuir ao mundo. E a razão para isso era a sensação que eu tinha de que eu amaria com intensidade demais, desespero demais, à custa do meu eu. Eu sabia que meus filhos sempre viriam em primeiro lugar e minha arte em segundo. E sabia também que me ressentiria disso. Assim, fiz uma escolha e disse não à ideia de ter um filho. E aí, ela conta, um pouco mais adiante, que ela vai levar, que ela vai comprar roupa para as crianças e a moça acaba pedindo informações sobre os filhos dela e ela, sem pensar, acaba falando como se fossem filhos dela. Ela disse, É tão fácil me deixar deslizar para dentro desse papel, não confortável? Mais fácil do que ter que garantir aos outros que adoro crianças, que a minha decisão de não ter filhos não é o reflexo de uma infância difícil, nem uma atitude egoísta. É apenas uma escolha. Mas, nesse momento, com a vendedora, experimenta a tranquilidade de fazer parte do convencional. E é um alívio. Essa cena se repete. Quando abraço minha sobrinha e meu sobrinho na saída do campo de futebol, quando espero por eles no ponto de ônibus, quando escuto minha sobrinha gritar ao entrar correndo em casa depois de brincar do lado de fora. Mãe, precisamos beber alguma coisa. Quando ela me encontra na cozinha, Rides quer dizer, Tia Carolyn. Qualquer pessoa que nos veja presumiria que eu sou mãe deles. Mas não sou e não quero ser. Mas, com tudo o que aconteceu, como posso não ser? Então, é muito legal. São histórias reais. São histórias que fazem a gente refletir, pensar, se identificar. E eu, particularmente, gostei muito. Eu achei um livro que nossa, atemporal, muito legal e uma super indicação de leitura pra você que quer comprar pra você, quer comprar de presente, aproveitar o fim do ano que é Natal. Já falei aqui que eu adoro presentear com livros. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você aí tem alguma sugestão de livros com histórias que aquecem o coração como esse aqui, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Ah, e nas minhas pesquisas pelo Google sobre a história desse livro, eu descobri que foi feito com ele uma série, uma minissérie de oito episódios que tá, se eu não me engano, no Amazon Prime também com esse nome de Modern Love. Mas, já adianto que pelo que eu li a respeito, eles mudaram o final das histórias que não eram tão felizes assim. Então, tem diferença entre as histórias contadas no seriado e no livro. Então, se você tiver vontade de assistir a série, se você já assistiu a série também, me conta aqui embaixo. Eu pretendo assistir em breve e confesso que tô bastante curiosa. Se você já leu esse livro, me escreve aqui nos comentários qual foi a sua história preferida que eu vou querer saber também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações nos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.